A média de um petista preso por dia está ótima, continue assim, Polícia Federal. Na terça-feira, foi preso o braço direito do Lula, José Carlos Bunlay, acusado de utilizar contratos firmados na Petrobras para quitar empréstimos milionários junto ao Banco Charim. Nessa quarta-feira, a PF prendeu mais um compadre do Lula, o senador petista Delcídio Amaral, líder do governo no Senado, que foi flagrado em uma gravação tentando comprar o silêncio de Nestor Cerveró por 4 milhões de reais e oferecendo rotas de fuga para o ex-diretor da Petrobras e até influência no STF para soltá-lo. Cerveró narrou, nas palavras do procurador-geral Rodrigo Janot, a prática de crimes de corrupção passiva por Delcídio Amaral no contexto da aquisição de sondas pela Petrobras e da aquisição da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. E adivinha quem fez campanha para Delcídio Amaral quando ele se candidatou a governador do Mato Grosso do Sul? Quem? Quem? Lula acenou, cumprimentou eleitores, falou com a comunidade e tirou fotos. Agora, o deputado é o Delcídio. Ele tem governado desse estado. Não se esqueça de nunca. Não se esqueça de nunca. Na dúvida, consulte os seus companheiros. Na dúvida, consulte os seus companheiros. Delcídio Amaral, de fato, seguiu os conselhos do seu cabo eleitoral Lula e, na hora do aperto, consultou os seus companheiros. Na gravação, ele disse que falou com o ministro Teóris Avásky e com Dias Toffoli e tinha firme intenção de conversar com Edson Fachin, além de promover a interlocução do senador Renan Calheiros e do vice-presidente Michel Temer com o ministro Gilmar Mendes. Depois, na gravação, o Delcídio fala das rotas de fuga pelo Paraguai para chegar à Espanha, porque o Cerveró tinha nacionalidade espanhola, então facilitava. Esses detalhes, sabe? Como o banqueiro André Esteves ia pagar mesada de 50 mil reais à família do Cerveró em troca do silêncio dele. Essas coisas, esses detalhes petistas. E agora fica a grande pergunta. Qual será o amigo de Lula petista que vai ser preso amanhã? E agora fica a grande pergunta.